Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os serviços públicos digitais. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Serviços públicos digitais. Os serviços públicos digitais são os serviços públicos prestados através da internet. Ou seja, não acontece o serviço presencial no atendimento. A lei de número 14.729, de 29 de março de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Em seu artigo 1º, ela diz, essa lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Benefícios do serviço público digital. Nós temos a desburocratização, disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade destes serviços, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública, o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública, diminuição de filas e tempo de atendimento. E a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos com foco na universalização do acesso e no autosserviço. Aqui eu coloquei a definição de autosserviço, que também está nessa lei, que é acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital sem necessidade de mediação humana. O artigo 27 da lei de número 14.129, de 29 de março de 2021, diz São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos. Primeiro, gratuidade no acesso às plataformas de governo digital. Segundo, atendimento nos termos da respectiva carta de serviços ao usuário. Terceiro, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos com gêneros, incluídos os de formato digital. Quarto, recebimento de protocolo físico ou digital das solicitações apresentadas. E, quinto, indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público. São mais de 500 serviços públicos oferecidos pela internet, mas os principais são Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.